Foi o 17 que você ganha, né? Sim, sim. A gente tava até revendo aqui, eu tava revendo. Afinal... Muito louco. Eu falei, caralho, mano. Eu fico pensando, sempre tentando imaginar o que passa na cabeça do cara naquele momento. Porque você ia enfrentar o cara da casa, né, mano? Sim. Isso não dá um receio? Você fala assim, putz, mano. Panelinho. Cipar o público é do cara, mano. Dá um receio ou você tava, sei lá, muito focado na parada? Cara, em 2016, deu receio de tudo, tá ligado? Esse lance da minha concentração, em 2016, mano, eu tava em cima do palco, pensando no que ia acontecer se eu perdesse, em quem eu ia decepcionar se eu perdesse, pensando em quem eu ia enfrentar, de onde ele veio. Eu tava com todos esses mundos na cabeça. O pessoal me pergunta, mano, qual que é a diferença do César em 2016 e 2017? É que, em 2016, eu me considero até em alguns pontos, até mais técnico que em 2017. Só que eu tinha essa ideia ainda de me perder na emoção. Em 2017, eu não queria saber de nada, mano. Eu não queria nem ver quem era o nome de quem eu ia enfrentar. Eu não tinha problema com isso. Pode vir. Tá ligado? Caralho, a confiança tava... Tipo, dentro de mim, mano, eu não queria saber de nada, mano. Eu queria rimar, tá ligado? Eu queria rimar e eu queria rimar de verdade. Então, isso fez total diferença no meu desempenho, tá ligado? Total. Da hora, eu sabia que você ia ganhar já ou não? Ou você sentia, assim? Não numa perspectiva arrogante, tipo, eu vou ganhar porque eu sou o mais brabo. Mas, eu ia ganhar porque eu não podia perder, tá ligado? Tem uma frase que eu falo muito, né? Tipo, não há nada mais motivador do que não ter saída. Eu não fui na arrogância de, pô, eu sou o melhor e eu vou acabar com todo mundo porque eu sou o melhor. Não, eu falei, mano, eu vou ganhar. Porque eu não permito que eu não dê o meu melhor nesse bagulho, tá ligado? Tanto que vários momentos ali, ali no palco, mano, as pessoas têm uma visão da parada que o pessoal vê na internet, só que não sabe exatamente como é as coisas no palco, tá ligado? Por exemplo, eles perguntam qual que é a batalha mais difícil do nacional. A batalha contra o menor, ela foi uma batalha extremamente difícil, tá ligado? E é uma batalha que o pessoal fala muito que foi, tipo assim, um round impecável, pá. Só que eu lembro até que o menor, eu tava lá no palco, né? E eu fiz um primeiro round tão incrível, mano. Tão brilhante, tão empolgante, que eu passei o microfone leve, mano. Falei, mano, que Deus te abençoe, mano. A minha parte eu fiz. Só que aí, mano, o menor, na primeira rima dele, que eu tava aqui, ó, tranquilo, bebendo uma água, nem tinha até esquecido dele, ele mandou uma rima, mas uma rima, mano, que eu mandaria aquela rima, tá ligado? E aí meu cérebro recalibrou ali, mano. Eu tava confiante, eu comecei a fazer um monte de contas, assim, mano. O que que é isso, tá ligado? Porque era a cara da zebra, mano, tá ligado? Principalmente nas batalhas de MC, o público adora ver o moleque pequeno espancar alguém mais velho, mano. Sim. Tá ligado? Sim, é da hora. Você... Tá ligado? A galera adora isso. Então eu tava conseguindo ver a cena da zebra ali. Eu fiz um ataque maneiro, o moleque falou, demorou. E ele ia me esculachando até o final. Consegui ver a cena, mano. Então eu me concentrei tanto, mano, que eu acho que eu consegui responder tudo que ele jogou pra mim. Tipo, todas as rimas eu respondi. E não foi porque eu sou brabo. Foi porque eu falei, mano... Você tá focado? É, tá ligado? Eu entrei num nível ali que eu falei, mano, ferrou. Eu lembro até que a rima que eu mandei... Falei alguma coisa de menor do chapa, tá ligado? Aí ele magrinho, pequenininho. Salve menor, salve que eu te amo, hein, menor. Papo reto. Eu amo ele demais. E aí, eu falei alguma coisa de menor do chapa. Aí ele pegou o microfone assim, né? Menor do chapa, né? Aí ele falou, não sei o que lá, ente, não sou menor do chapa, mas faço a chapa ficar quente. Quando eu ouvi aquilo ali, eu falei, peraí, essa rima aí foi brava, tá ligado? Então eu comecei a me concentrar. E vários bagulho que rola ali dentro, que a galera não consegue captar, tá ligado? É tipo, mó doideira, assim. Ah, porque a gente que tá em casa, né, mano? A gente vê o que a câmera entregou. Sim, total. É. Você entendeu? A gente vê o que a câmera entregou. Às vezes a gente não sente a mesma emoção. E a gente depende também do cara que vai editar esse corte. E você viveu tudo aquela atmosfera. Você, às vezes, sentiu como é que o público tava. Você tava mais favorável pra você. Você tava mais favorável pro menor. O jurado te olhando. Tá ligado? O Douglas Jim aqui, ó. Tudo, mano. Tudo. Toda aquela atmosfera. Porque eu imagino que... Mano, eu já imagino que rimar em qualquer lugar. Se você fala assim, Igor, batalha agora. Você entendeu? Não dá. Já trava. Imagina lá, mano. Mó pressão. Debaixo daquele viaduto lá que tem muita história, tá ligado? Sim. BH, não sei o que. Meu Deus do céu. Mas, tipo, você... Na hora... Por exemplo, você falou que você fica calculando e tal. Na hora que ele começou a mandar umas paradas fodas pra você. Você já pega essa resposta antes de rimar. Você já vem com a rima na cabeça e você pega o microfone ou o bagulho vai saindo? Assim, como que é as suas ideias? Nos 45 segundos que ele tá me atacando, dá tempo da gente pensar em alguns, tá ligado? Tipo assim, alguns flashes vêm. Porque na hora que ele fala, já vem um flash de uma resposta, tá ligado? Então você tem aqueles segundos ali. Mas na hora que você tá executando a resposta, vem a resposta da resposta no bagulho. Então você consegue dar uma continuidade na parada, tá ligado? Então é um pouco do que você pensa naqueles segundos. Mas também tem coisas 100% que a sua boca fala. Só vai, tá ligado? Mano, é muito louco isso, mano. Porque às vezes eu já vi umas rimas que tipo... Mano, como assim? Como que você não deu tempo pra ele fazer isso aí tudo aí, mano? É muito louco esse bagulho.